Fala galera, aqui é o Oliver do TubaGames Hoje a gente tá aqui com alguns dos desenvolvedores do jogo Midian Não deu pra reunir todos, mas pelo menos a gente vai ter uma base aí do que seria o jogo É um jogo em pixel art, plataforma Pra ter aquela nostalgia dos jogos antigos aí Pra quem pegou old school, né? Super Nintendo, Atari Você tá realmente matando aquela saudade Temos aqui o Armando, o Thiago e o Evandro Eles vão dar uma palinha do que seria o Midian A pergunta principal, eu acho que agora é o que é o Midian? Midian na verdade é um jogo que a gente tentou reunir Coisas que eram muito importantes pra gente Quando a gente jogava videogame, quando a gente era mais novo Então isso faz muito tempo Falando aí de Atari, Nintendinho, Super NES Aquela coisa do jogo de plataforma Que tem aquela ação intensa Que você tem que ter uma certa precisão Uma certa capacidade mesmo Você tem que melhorar o seu jeito de jogar Pra conseguir passar das fases E a gente sente um pouco falta disso, né? Porque hoje você joga, pô Você tem vidas infinitas Você não morre mais Você vai fazendo checkpoint a cada 15 minutos E a gente queria trazer um pouco desse desafio antigo Pra linguagem moderna dos jogos, né? Então a gente veio com essa ideia das partidas curtas Três contra três Então você tem o trabalho em equipe Multiplayer A capacidade de construir o seu personagem Então você compra itens Você compra skins E tudo aparece no personagem Mas a jogabilidade é aquela coisa antiga Você tem que desenvolver uma certa capacidade De pular na hora certa De calcular a distância do seu pulo O tiro Não é aquela mecânica tão simples e automática Que a gente vê nos jogos de hoje, né? E a letalidade dos jogos de antigamente Que não te permitia vacilar Que a gente tá trazendo pra Meridian Junto com essa coisa do multiplayer Do team play mesmo A gente pretende desenvolver ele Pra ser tanto competitivo quanto cooperativo Então a gente quis juntar realmente o melhor daquele mundo Que a gente vivia com a modernidade de hoje E também trazer um pouco a questão da história, né? Porque a gente sente um pouco que os jogos de hoje Apesar de terem história A gente sente muitas vezes que a história é muito mais assim Primeiro se pensa no jogo Pra depois se pensar na história, né? No nosso caso não A gente pensou a história primeiro Pra colocar isso no jogo depois Então você vê assim A introdução dos personagens O jogo vai seguir um sistema Que os jogadores precisam jogar Pra gente ver se eles vão atingir as metas da jornada Ou não E dependendo de como isso acontece O rumo que a história toma é outro Os personagens que entram são outros O balanceamento do jogo muda Então, quer dizer O jogo pode ficar mais difícil Se de repente eles não conseguirem cumprir uma missão Aí acontecem coisas relacionadas a isso no mundo E a jogabilidade vai ficar mais difícil Porque os personagens vão tomar buffs, enfim Ah, acho que isso é importante, né? Se você pegar jogos clássicos mesmo Você acaba pegando pontos-chave dentro da história, né? Desde um padrão de ataque de um vilão Ou algum outro personagem, né? Um NPC ou algo do gênero Sim Isso é bem legal Como surgiu essa ideia de fazer? Como é que vocês se reuniram pra fazer isso? Bom, a gente estava há um... Faz dois anos já Nós reunimos, né? Eu sou amigo do Thiago há muitos anos Nós somos amigos desde o ensino médio Que não chamava ensino médio ainda Colegial Colegial E a gente estava falando sobre essa saudade Que a gente tinha desses jogos antigos Então você tinha... Você tinha um Mega Man Que você equipava outras armas E mudava a cor E você tinha aquela jogabilidade Que tinha que ter habilidade Que nem ele falou antes E juntar com essa coisa do multiplayer De várias skins, de personalização Que você tem hoje Era legal se hoje tivesse um jogo Com as características de antes De ontem, né? Você conseguir misturar isso O multiplayer competitivo, customização Que é o que está mais em evidência hoje E com essa jogabilidade 2D Você tem que ter essa habilidade Esse visual pixel art Que está muito em destaque também Atualmente E a gente não vê nem só oportunismo Realmente fez parte da nossa juventude Fez parte disso da gente A gente se reuniu e começou com essa ideia Começou a desenvolver essa ideia De chamar as pessoas que tinham as habilidades também Para complementar o que a gente precisava Legal O Armando me deu uma palhinha Do que vocês... Como é que surgiu a ideia Gostaria que vocês falassem Porque dois de vocês se juntaram E aí depois chamou A gente precisa de alguém que faça tal coisa Depois... É aquela história da equipe A gente quando começou o projeto Na verdade fomos o Armando e eu A gente estava justamente falando A gente estava comparando Os jogos de hoje com os jogos de antigamente E falando de tudo que tem de legal hoje em dia Daí veio aquela coisa assim Pô, já pensou se a gente tivesse um jogo Que juntasse essas coisas E o Armando A gente já tinha muitos anos atrás Depois de uns 10 anos Até mais Começamos a fazer um jogo Só que a tecnologia disponível na época Não dava para realizar a nossa visão E aí o negócio ficou no forno E a gente tinha essa ideia A gente queria uma certa mecânica para o jogo Mas a gente queria ambientar ele Numa história de fantasia Onde a gente tivesse personagens cativantes Onde tudo tivesse um motivo para acontecer Então na verdade a nossa ideia Era ter uma mecânica de jogo Baseada em uma história E todo mundo tem limitação Eu me mexo com áudio Eu me mexo com programação Apesar de gostarmos de desenhar A gente é ruim Enfim Isso aí é uma coisa bem feita E as nossas histórias São muito boas também Poderia ter saído uma animação Tipo Chau, chau Um paletinho Vamos lá Vamos investir um pouco Aí a gente falou Vamos montar Já que a gente quer fazer um negócio sério Acho que assim Se você vai fazer qualquer coisa Faça direito Então vamos trabalhar Na nossa especialidade E trazer especialistas De outras áreas Que gostem da ideia Que abraçam o projeto Então inicialmente Nós chamamos o Ed Que é o nosso artista Que faz toda a parte De conceito visual do jogo A parte do pixel art E o Armando Para fazer a parte de storytelling Eu jogava também RPG Com o Armando Já há alguns anos Pois é Já fez parte de mesa minha Ele tem umas narrativas Muito legais Umas histórias muito legais E ele escreve As próprias histórias Escrevas Ah eu mesmo já participei Já Já botei ele em mesa também Falta o Evandro Aí a história Na verdade Ele pode falar melhor É A ideia Foi construir Um ambiente Que ele já Estivesse deteriorado E que ele tivesse Um passado Obscuro E que foi apagado Da história De quem vive hoje Então o Meridian É um É um mundo Que tem um inimigo antigo Mas que as pessoas Que vivem nele hoje Não sabem Que ele é um inimigo antigo E essa Esse combate Contra esse inimigo antigo Ele vai revelando Quem é o inimigo antigo Qual é a força Que esse inimigo tem E é aquela coisa Que o Thiago Estava falando O Evandro Estava falando Que a gente Precisa Avançar a história Com os jogadores Jogando ela Pra bem Ou pra mal Nossa Então se a história For sendo levada De uma forma Ruim Pela comunidade De jogadores A coisa vai ficando Preta mesmo A gente Eu prometo Destruir o mundo De Meridian Se ninguém salvar Esta coisa E a gente Não pode fazer nada Porque a equipe É dividida E cada um Toca o seu próprio Departamento A gente até Pode dar palpite Mas a palavra final Sempre é do desenvolvedor Daquela área Com certeza Então a gente Vem projetando Personagens Baseados Em animais Como vocês Como dá pra ver Na campanha do Catarse Nas nossas páginas Que a ideia Foi poder Criar diversas Criatricas diferentes Sem a parte Antropológica mesmo Sem trazer Personagens humanos Pra gente poder Caracterizar bastante Por exemplo O rinoceronte guerreiro Enorme Grande Com escudo Muito mais alto Que todo mundo Poxa Ele é um rinoceronte Ele é grande mesmo Ter um leão Com aquela coisa Da lealdade Ele ser um paladino A gente está levando Dessa forma A fantasia Da coisa toda E a gente tem a intenção De ir preenchendo Essa história Conforme os capítulos Dela vão acontecendo Com certeza Como uma mesa De RPG Vocês podem complementar Isso com expansões Com melhorias Por personagens A gente está Inclusive O jogo Ele é dividido Em temporadas E a história Evolui A gente está Prevendo Claro que tudo Depende A gente está Com financiamento Coletivo Alguns eventos Para participar Algumas outras Campanhas Que a gente está Participando Se candidatando Algumas premiações E à medida Que as coisas Foram acontecendo A gente pode Deixar essas campanhas Acontecerem De uma forma Mais rápida Ou mais demorada E aí cada capítulo Leva a história Para um caminho Só voltando Você perguntou Da questão Da ideia Entraram Armando e o Ed Ficaram os quatro E aí a gente Teve um problema Com as animações Porque assim As animações Nenhum de nós É especializado Em animação 2D Tradicional Então nós trouxemos Mais uma pessoa Que é o Rudy Que veio fazer A parte 3D De modelagem E também a parte De efeitos visuais Então ele faz Todos os modelos Em 3D Faz os rigs Anima os personagens E a gente depois Pega esses gabaritos E repassa tudo Com pixel art Os personagens Eles foram Mesclados Dentro da história De um RPG Com animais Vocês irão Manter apenas animais Ou vocês Colocarão Sei lá Humanos Meio orque Meio humano Ou algo do gênero A princípio Como a gente tem Muitos Mamíferos Aves e répteis Para trabalhar A gente tem Muito material Para se manter Dentro do povo Que habita Meridian Que são os Merids A gente deu nome Para essa raça E essa raça É de Leões De Rinocerontes De gatos De cachorros São todas Criaturas Que são Consideradas Merids Eles vivem Em Meridian Na parte superior Fora do Subsolo A gente tem Uma segunda raça Dentro do subsolo De Meridian Que são os Irians Que é uma raça Bastante alienígena Bastante estranha Para o que seria O conceito Biológico mesmo E a gente tem Os Verge Que é o pessoal Que está jogando O jogador É um Verge E que ele é Uma raça Que não é Nenhum Merid Nenhum Irian Mas também não é Abanoide Mas também não é Abanoide Ele é um segredo Que a gente vai manter Um segredo Que a gente vai manter Por um bom tempo Ele é um ser Que domina Uma energia Muito antiga Que está renascendo E eles usam Essa energia antiga Para combater O inimigo Que está Surgindo no mundo Mas A gente Começou lá atrás Um brainstorming Louco Atrás De Como iam ser Os personagens Quem iam ser os heróis Por mais que a gente Tenha os Verge Como uma coisa Guardada Num baú A gente não pretende Ter humanos Por enquanto A gente gosta muito Dos nossos Merids Todos os animais A gente quer dar Características Para esses Merids Conforme a gente For tendo influências De outras áreas Do mundo De Meridian Este mundo Tem um mapa Tem um atlas Tem uma história Essa história Está toda no nosso blog Algumas boas Pinceladas dela Para deixar uns Arcos Bem fáceis Da gente De repente Colocar mais um pedaço De história Em algum lugar Ou outro Inclusive isso faz parte Das nossas metas Estendidas Da nossa campanha De Catarse Criar arcos Paralelos A história Conforme a gente For tendo Capacidade Financeira mesmo De produzir Mais conteúdo A gente tem Aonde encaixar Esse conteúdo Mas a A ideia É se manter Os animais Mesmo Sem spoilers Tem os pets Que vão ter Coisas de insetos E outras criaturas Sem spoilers Mas já com spoilers Não Não vai aparecer agora Espera Mas está no sistema Está no sistema Lembra dos familiars Dos jogos famosos Sim Tem alguma coisa assim No sistema Ah mas é interessante Porque você está dando Uma dinâmica para o jogo Não é simplesmente Ou personagem Ou equipe A história em si Que pode ter Vértices Ele tem alguma coisinha ali Para ter interatividade É importante Claro Sim Gostaria de perguntar Para vocês O porquê que Vocês usaram A temática Old School Porque em si Vocês falaram Para poder desenvolver Um jogo Lembrar Do passado De vocês Do que vocês Jogaram Os consoles Antigos Mas por que Especificamente O pixel art Eu acho que Eu acho que É uma escolha Estética mesmo Eu acho que Gosto pessoal De todo mundo Porque quando a gente Pensa assim O 3D A modelagem 3D Ela é muito legal De você fazer Mas num nível alto A gente vê Que existem muitos Jogos E muitos estúdios Grandes Que fazem isso Porque eles tem Na verdade A capacidade de produção De uma coisa assim E se você não Supera isso Você acaba fazendo Mais do mesmo Agora o pixel art Ele te permite Ser um pouco mais original Na questão do estilo Até porque A gente não trabalha Com nenhum tipo De asset pré-fabricado A gente vê Muitos jogos Que você baixa E você vê Que as pessoas Trabalham com Os assets Que já estão prontos Ele dá uma Customizadazinha Então quer dizer Faz o braço Um pouquinho mais curto Faz no meio SD E aí o personagem Está lá Então a gente Que joga bastante A gente sempre baixa Os jogos mais novos Então a gente vê Que está muito massificada A questão gráfica Ela está muito batida E assim Você tem os grandes estúdios Fazendo trabalhos incríveis E você tem os estúdios Menores fazendo trabalhos iguais E a gente no pixel art Viu a oportunidade De colocar uma identidade própria E também porque O nosso diretor de arte O Ed Ele também é um cara Que jogou muito isso Desde o MSX E gostava muito Desse tipo de gráfico E já tinha experiência Nessa área Então tudo convergiu Para essa escolha E assim Tecnicamente Não foi a melhor escolha Não foi a escolha Mais fácil Não é assim Às vezes o pessoal Pode pensar Porque é 2D Ou porque é pixel Que é fácil De forma alguma A gente tomou Essas decisões E veio o HUD Para gerar os gabaritos Em 3D Mas mesmo assim Você tem todo Isso tem que fazer sentido O personagem A sombra dele Tem que fazer sentido Com o cenário Que também é 2D Então é Tecnicamente Não foi uma escolha Não foi por ser A escolha mais fácil Muito pelo contrário Foi uma coisa mesmo De desejo Fazer dessa forma Seguir esse estilo Para você ter uma ideia Assim do personagem A gente fala do sprite sheet Que são os movimentos Que ele faz Então a gente tem uma média De 80 a 90 quadros De animação por personagem E esses quadros São todos desenhados à mão Legal Sensacional Tem que ter a continuidade Enfim Do traço Então Para cada movimento Que liga no outro Você tem que ter a sensação De continuidade Então é bastante trabalho E a Unreal Que é a plataforma Que a gente escolheu Para trabalhar A gente sabe que ela não é A melhor para se trabalhar Com o 2D Ela acabou sendo a escolha Por conta das facilidades De programação Porque do ponto de vista Para pixel art Não era o mais fácil mesmo E a gente tem um pouco Do sentimento De que Hoje o 3D Você precisa melhorar Muito a capacidade gráfica Da sua placa Do seu celular Da sua GPU Dedicada Só para gerar 3D E a gente queria fazer Algo lindo No 2D E impressionar Com diversos planos Diversas câmeras Mas nesse desenho Nessa coisa bem desenhada Nessa coisa bem Uniforme Da forma Uniforme mesmo Como identidade visual A gente gostou bastante De escolher esse caminho A gente sabe Que está sendo difícil Mas é muito bonito É que na verdade Se for levar Por um ponto de vista O pessoal está Cada vez querendo chegar Mais próximo Do nível de realidade E isso acabou Se paralisando Você voltar um pouco Para realmente O old school É interessante Para você relembrar Da época do fliperama Por exemplo Que ficou famoso No mundo todo Isso é bem legal E a tecnologia de hoje Que é um real oferecer Provavelmente Você produz os planos E você cria As fórmulas De deslocamento dele E ela faz aquilo Para você Num grau de precisão Que você não conseguia fazer Por exemplo Num 16 bits Mas você ainda se mantém Na estética Então assim O personagem vai dar um golpe E esse golpe Vai ter um efeito de luz Esse efeito de luz Ele pode ser renderizado Num software externo Desde que você Depois consiga adaptar Então você tem aquela questão Da continuidade do movimento E da proporção correta Num grau altíssimo De fidelidade Vamos dizer O efeito 3D De cinema E você coloca Na estética do pixel art Manualmente Mas essa coisa Da tecnologia Ajuda muito nesse sentido E a gente sabe Que não tem um jogo De pixel art hoje Que vai por esse caminho Dentro da pixel art Você tem muitos jogos Por exemplo Eu desenvolvo um personagem Que é baseado em pixel art Mas quando eu vou mexer ele O braço gira E o pixel Começa a ficar torto Ele não fica dentro Do quadro de pixel O quadrado Vira um losango Dependendo da inclinação Eles são articulados Não é que nem o pixel Antigo Mega Man Castelvânia Que foi uma inspiração Para a gente São outros Outras formas Que o pessoal usa Para desenvolver Que funcionam São jogos muito bonitos Mas que Para a gente Não fez sentido Para a gente Que não escolhemos Seguir por esse caminho A gente quis fazer Um caminho mais Mais difícil Mas que vai dar A nossa identidade Eu particularmente Eu sou muito fã De jogos arcade Então são Histórias menores Mas ainda assim São tão cativantes Quanto um jogo Que tem Uma história Longa Tipo The Witcher Que é um jogo Extremamente longo Mas esses pequenos jogos Esses pequenos estúdios Eles estão ganhando Muito espaço No mercado A própria Microsoft Está investindo muito Nos jogos de arcade Isso é bem legal Vou perguntar para vocês Que esse jogo Vocês Voltaram ele Para o celular Vocês tem um plano Maior De levar ele Para outras plataformas Então É assim A programação Está sendo feita Na Unreal Teoricamente A gente consegue Transformar isso Trazer para o PC Com muita facilidade O que justificaria A gente fazer Essa plataforma É o mercado Então a gente Pretende esperar um pouco Para ver qual vai ser A resposta do mercado A gente está entrando Agora no Closed Beta Nos próximos dois meses A gente começa O nosso Closed Beta Lá para outubro A gente lança O Open Beta E aí dependendo Da resposta do mercado A gente vai ver A viabilidade De colocar isso Em outras plataformas Até porque Para colocar no PC Para que ele fique Visualmente relevante A gente tem que colocar Um pouco mais De efeitos Assim Que é o tal Do pós-processamento Que o celular Hoje não permite Então ele tem coisas Efeitos de iluminação Dinâmica O Normal Map Então como a iluminação Afeta o boneco Nos pixels mesmo E tal Que é um negócio Que dá muito Trabalho A gente tem que Terceirizar Muita mão de obra Para que ele não Porque assim Se a gente portar Direto do celular Para o PC Por causa do tamanho Do monitor Talvez não seja A melhor experiência Para o usuário A gente precisaria Acrescentar esses efeitos Para dar aquele toque A mais E aí a gente precisa De recursos Porque tem que Terceirizar É um processo Muito pesado E aí tem que ser Feito com outras pessoas Que tem que integrar A equipe E aí a gente precisa Ter algum tipo De retorno Para conseguir investir É uma estrutura E a gente pensou Também Na estrutura Da jogabilidade Para que seja Mobile Principalmente Mobile first Então partidas Curtas Você poder Comprar os itens Em app Purchases Então toda a dinâmica Foi pensada Para o mobile Até porque Jogos mobile Estão dominando Ah sim Com certeza No principal mercado A própria Google Está investindo Em multiplataforma Sem poder jogar Dentro de um servidor Só que de qualquer Aparelho Que você tem Um tablet Um computador Direto da televisão Isso é importante E até aquilo Que você comentou De não ser Dos jogos arcade Essa coisa De um jogo Ser mais curto A tendência do mercado Está levando os jogos Para serem Ou muito cumpridos Ou muito curtos Está raro O tempo Inclusive Dentro da nossa equipe De você sentar E zerar um jogo De 150 horas Ah sim Então você Num transporte público Numa sala Numa sala de espera Você jogar Uma, duas partidas De três minutos Você joga E a gente está tentando Inserir nesses três minutos Ação Estratégia Um carinho Por aqueles personagens Que são seus De você De repente Trocar os itens dele Subir nível dele Ou até mesmo Para aquele jogador Mais hack and slash O cara clica no best buy Lá E está com o melhor equipamento E eu quero entrar na partida E ganhar a partida E a recompensa Na vitória Se ele tiver Quinze minutos Para jogar Ele consegue sentar Jogar lá Umas quatro Cinco partidas E ter as recompensas E o final Dessa sessão de jogos Ele consegue De repente Comprar uma ombreira Para o personalismo Esse foi Trazer Pro mobile Essa experiência Tem Bases Extremamente estratégicas Para o desenvolvimento Do jogo E para o conhecimento Do jogo Pelo mercado Bem legal Certo Quem faz as vozes Dos personagens? Vamos lá A equipe O Carlo Eu sou o Carlo O Carlo Eu faço o Tusk E o Nino O Armando Vai fazer O Mirari A minha esposa A Paula Faz a Dona Que é a Raposa E a gente tem aí Para os próximos personagens A gente já tem Os dubladores Acertados Inclusive tem uma pessoa Que é uma youtuber Que vai fazer Uma das outras vozes femininas A gente não pode dar spoilers ainda Não, você guarda um pouquinho Para depois Mas a gente monta O roteiro Com as vozes Com a entonação A gente faz a gravação A voz passa por um processamento Então Apesar de sermos nós Você não vai reconhecer As nossas vozes Porque ele passa Por um processamento Para colocar no tom certo Do personagem Para conduzir com ele Ele tem alguns filtros Até uma parte técnica Para dar a pincelada final E nessa parte de áudio A gente tem convidado A gente tem se convidado Para entrar nas vozes Nas dublagens E pelo menos até agora As pessoas que a gente tem chamado Nossa, que legal Eu quero dublar assim Então Porque é um negócio divertido Mas Os personagens vão ter expressões Vão ter Não só os ataques Tem nomes Mas tem aquelas coisas De provocação Tem Efeitos De morte Tem Tem Narrador Vai ter um Aquela coisa Quando uma coisa acontecer Vai ter um narrador Dizendo Ou agitando Ou encorajando Essa coisa Então a gente gosta Dessa diversidade De quem está narrando as vozes Para poder criar Uma característica Para cada personagem O jogo em si Ele vai estar disponível Em que idioma? Idioma de menu A gente vai trabalhar Com tradução Em princípio Para todos os idiomas Que a gente conseguir Soltar nas lojas Trabalhando com o processo De tradução automática A maior parte das coisas A parte de lore Ela vai estar Essencialmente Em português Em inglês Muito provavelmente francês E aí as outras versões De lore A gente vai ter que também Depender de recursos Porque a gente precisa terceirizar Mas O idioma oficial É o inglês Mas os personagens A gente tem personagem Que fala japonês Tem personagem Que fala inglês Tem personagem Que fala idiomas inexistentes Tem personagem Que fala uma variação De élfico De élfico Então Está bem Bem sortida A gente está estudando Algumas coisas em finlandês Também para ver se consegue Incorporar o personagem Vamos ver É bem legal Tem uma variação É isso Vocês vão acabar virando poliglota É Vai aprender alguma coisa Nisso Com certeza Dá para tirar Um bom proveito Desse desenvolvimento do jogo E aprender um pouquinho De cada idioma É claro Inclusive Talvez inexistentes Mas Para o jogo Não é É uma coisa de ouro Legal Qual que é o diferencial Desse jogo Para os demais Que estão no mercado Uma opinião Particular de vocês O que Mostra que esse jogo É diferente Dos demais Que estão no mercado Eu estou quase Assumindo aquela Resposta do Capitão Planeta É a união Dos poderes Dele mesmo É o PVP Extremamente dinâmico O cooperativo Com a mesma O mesmo dinamismo Do PVP Mas Para você Completar missões Dentro do jogo A história Que vai Avançar Devagar Conforme a massa De jogadores Vai avançando Ela São Novamente A gente está Dividindo ela Em temporadas E cada temporada Tem um desfecho Com Consequências Para a história Do mundo E isso tudo Dentro do celular Eu acho isso Bastante impressionante A gente tem Toda equipe São pessoas Que tem No mínimo 10, 15 anos Do que fazem São pessoas Muito críticas Nosso maestro Muito crítico Nosso storytelling Crítico Nosso diretor de arte Ele não gosta Mas eu falo Nosso diretor de arte Muito crítico Então é Muito legal É muito legal Todo mundo está fazendo Com amor Isso Como eu disse Um é fã Do trabalho do outro Mas a gente também Se critica muito E além Dessa qualidade Que a gente está Puxando A gente está Também De uma certa forma Como a gente falou Várias vezes Misturando O que tem No mercado E colocando Uma pitadinha De tempero Então colocando Esse multiplayer Que já existe Um monte de multiplayer Mas com uma pitadinha Esse visual Pixel art Que já existe Também com uma pitadinha Mais de arte Uma coisa diferente A questão do som Também com uma profundidade Legal Jogabilidade Os itens Que não são só Não é só um número Que vai acrescentar Na planilha Do personagem Você vai ver Aquilo acontecendo Então você compra Um arco de energia Você vai ver Aquela energia Você compra um martelo Que explode Você vai ver Aquilo acontecendo Ainda acho que Misturou um pouco De tudo E colocou um pouco Mais assim Para realçar Eu acho que tem Uma palavra também Que é a profundidade Porque o que a gente Sente nos mundos De jogos Você tem os jogos Que são muito profundos E longos E você tem os jogos Que são superficiais E curtos Então os jogos Hoje que você tem Partidas rápidas São jogos que você Vai jogar um puzzle Você vai pegar um bonequinho Vai ficar correndo Pegando moedinha Enfim E a gente sente Que esses jogos Que tem partidas rápidas Mesmo Tem alguns que tem Um grau de estratégia Muito grande Então você pega Por exemplo O Clash of War É muito legal Tem uma baita estratégia A gente sente Um pouco a questão Que a gente gostaria De ter um jogo Que tenha esse grau De estratégia Mas que também Tenha uma história Interessante Que você se identifique Com os personagens Eu pego assim Sem querer fazer propaganda Mas você pega O Final Fantasy 7 E aí sem dar spoiler Tem uma personagem lá Que morre Mas você já está Tão envolvido Com aquela personagem Ao longo do jogo Que você fica até triste Você fala Pô, mas não morreu Cara Que droga E a gente queria Que os nossos jogadores Tivessem esse grau De proximidade E de afeto Com os personagens Que a gente tem A gente escreve A história Enfim A gente está hoje Na situação do Albano Porque o tema Da nossa primeira temporada Na verdade É do capítulo 0 Capítulo 0 O capítulo 0 É se vão conseguir Salvar o Albano Que é o rei De Nitaura E ele Para proteger Os Wegg Que estavam tentando Começar a agir Contra esse vilão Iminente Do fim E ele Num momento assim A sala onde ele está Invadida por criaturas Que são os Irians Que são muito mais Poderosos que ele Um Merid Comum Não tem condição De vencer um deles E ele enfrenta Dois e vence Só que ele é ferido Mortalmente E ele é colocado Num campo de ex E a primeira missão É assim Eles precisam Resgatar um cara Descobrir se existe Uma pessoa Em Craftsmear Que consiga Resgatar o Albano E se você Ler a história Você vê que ele é Um personagem Que participou Para caramba Ele é um dos personagens Principais De existir Uma força de resistência E agora ele está Nesse momento assim Então a gente queria Que os leitores E os jogadores Se identificassem E sentissem Essa urgência Pô não Precisamos dar um jeito De salvar o cara Olha tudo que ele fez Pela história E a gente mesmo Está torcendo Para que ele se salve Mas depende dos jogadores É aquela coisa Falando um pouco Do Albano O Albano É um leão Já de idade avançada Que não esperava ver Enquanto rei Ou seu reino Precisar de defesa Então ele é um cara Já cansado Já marcado Pelo tempo E que está aí Precisando proteger Sua terra E o jogador Está convidado A tentar salvar Esse cara Esse cara Que está dando O máximo de si Numa época Que ele não podia Dar mais O máximo de si A gente gosta Desse desenvolvimento A gente gostaria Que isso fosse Para quem está jogando E é uma coisa Que a gente Conversou lá atrás Quando juntou a equipe Somos Em sete jogadores Rootschool Gostam de games Gostam de consoles Gostam de jogo E cada um de nós Precisa gostar Do jogo que está produzindo E o jogo Atende os sete Isso é ótimo Os sete Porque eu amei Então vocês estão Trabalhando em prol De algo que vocês Querem que Chegue no mercado É um desejo mútuo E na pior das hipóteses Tem sete Tem seis jogadores Para fazer uma partida E um na verdade Se nada é certo Então vocês Têm um entretenimento E você Jogo que a gente Sempre que jogou É, pronto Isso é bem legal Vocês estão com A proposta no Catarse Para poder Ter um apoio Porque realmente Tem custo Hoje em dia Você criar jogo É uma coisa Muito complicada Então Para quem apoia vocês Qual seria a vantagem Desse apoio Olha Acho que a primeira coisa Sim A gente Vai poder estar presente Estar perto Dos nossos jogadores Mais Porque um dos principais Motivos desse financiamento Coletivo É a gente poder participar Dos eventos Para fazer o jogo crescer O que a gente quer A gente sabe Que o jogo tem muito potencial Mas para desenvolver Todo o potencial do jogo A gente precisa De jogadores Então O que a gente Espera Dos nossos apoiadores É que eles acreditem No potencial do jogo E a vantagem Que eles vão ter É criar uma comunidade Ter uma oportunidade De um jogo Que a gente espera Que mude alguma coisa No cenário de jogos Para global Que traga todas essas coisas Que a gente falou E a gente precisa Estar nos lugares Existem as vantagens São as próprias recompensas Então eles vão Por exemplo Quem colaborar Vai ter badge Exclusivo Na ficha Do perfil do jogador Ele vai ter badge Exclusivo Ele vai ter retratos Quando você seleciona O personagem Quando você entra Nas partidas O seu retrato O retrato do personagem Aparece Eles vão ter Retratos exclusivos Eles vão ter badge Exclusivos Vão ter o nome Nos créditos do jogo Enfim Então tem essas recompensas Típicas do financiamento Coletivo A gente pensa Nas metas estendidas Em recompensas físicas Também Eles vão ter acesso A trilha sonora Digital do jogo A trilha sonora Feita assim Está sendo elaborada Com bastante carinho Sabe O material orquestral A gente tenta trazer Alguns elementos Que a gente sente Também que faltam Um pouco no cenário De mobile Então os temas São pensados Por cenário Por personagem Tem tudo a ver Com a imagem Eles vão ter acesso A isso A gente tem um projeto De uma história Em quadrinhos digital Contando o prólogo Que está lá No nosso blog A gente tem um projeto Também para fazer Uma HQ digital Que todos os colaboradores Vão receber Se a gente atingir Uma meta X Lá das metas estendidas Mas acho que o mais importante É formar comunidade A gente poder estar presente A gente tem um custo De montagem Por exemplo De stand A gente vai participar Agora da BGS 2019 Estamos com stand fixo lá E tem um custo de montagem Você tem que contratar Uma empresa Para fazer toda a estrutura Para você A gente tem que ter Seis celulares Para levar a pessoa a jogar Não podem ser celulares ruins Porque a gente quer Apesar do jogo ser leve E rodar em quase todos os aparelhos A gente precisa levar Um celular legal O pessoal tem uma experiência De jogo bacana E tudo isso tem muito custo A gente está vendo Outros eventos Para participar Mas os nossos bolsos Tem um limite Com certeza Como você falou É difícil Você ter um estúdio pequeno É uma ideia ambiciosa Você quer mostrar O potencial que vocês têm O que vocês têm Para apresentar É importante Com certeza Tem muita gente aguardando Não só o estúdio de vocês Mas histórias que Realmente unam o jogador Com o jogo Então é importante ter isso Que vocês mesmos falaram Mas realmente Precisa ter a verba Para poder trabalhar Isso é muito complicado Cativar o público A esse ponto É um jogo multiplayer Então a gente tem um custo Também de servidor online Para suportar Esse mundo Essas partidas Então é Bastante coisa A gente tem Ainda faz parte do projeto Que o jogo é free to play Então a gente Espera que os jogadores Tenham a vontade De investir no jogo Por conta própria Ele não vai ser Pay to win Então é um jogador Assim O jogador vai comprar Itens estéticos Vai comprar coisas legais Para o personagem dele Com o dinheiro Para poder jogar mais partidas Ele tem um limite De partidas diário Que ele pode jogar Ele tem uma energia Que é o style Que ele pode gastar Para jogar Mas se ele quiser Além disso Jogar mais partidas Antes de recarregar Ele pode dar os créditos Enfim Então a gente espera Que o jogo realmente Que as pessoas Deem uma oportunidade Para o jogo A gente tem tanta Certeza da capacidade dele Quem falou Não vamos fazer As pessoas baixarem Vamos entregar Para as pessoas E deixar que elas Decidam Se vale a pena Gastar o jogo ou não E que elas tenham Por exemplo Carinho com os personagens Com que elas estão jogando O bastante Para por exemplo Comprar um item a mais Para deixar ele bonito Porque a gente tem visto Que isso é uma tendência Dentro desses Desses jogos Modernos De você Se afeiçoar Com o jogo De uma forma A investir um pouco Na estética dele Para você mesmo Porque você gostou do jogo E apoiar o jogo Dessa forma Mas Progredir no jogo Vai ser uma coisa Orgânica De treinamento De Vontade De você Avançar mesmo Sem você Precisar Pagar Você Investe no nosso jogo Porque você gosta dele Não porque você quer ganhar Ah sim O fato de você Descativar Pela história Pelo jogo E tudo mais Vocês tem pretensão Em talvez Ter alguma loja online Para fazer uma camiseta Uma caneca Alguma coisa Para mostrar E exaltar Os personagens De vocês Sim Claro Sim Isso também é uma coisa Que a gente pensa Inclusive até para levar Para a BGS Também Enfim Tem ideias assim É bem legal Um pôster Alguma coisa A questão Pôster Essas coisas Estão nas metas A gente tem Alguns projetos Que também estão Sempre assim Nessa fila De dependência De recursos Mas a gente tem Projeto com uma pelúcia Então a gente Já tem mais ou menos A ordem De personagens Que a gente gostaria De produzir Já temos os custos Todos orçados E se a gente tiver A verba disponível Vamos fazer pelúcias A gente chegou a ver A questão de um vitral Porque tem Uma das características De um dos nossos cenários Tem um vitral super lindo A gente queria fazer Um vitral com o Albano Então tem algumas ideias Legais de coisas físicas Mas a gente também Está pensando Nos modelos de camiseta Para a BGS Então tudo já está lá Meio que nos planos E orçado Mas a gente precisa Agora dos recursos Para poder investir Com certeza Está encaminhadinho O planejamento está aí Olha onde vocês chegaram Isso é importante Sim No Catarse mesmo Tem tudo detalhado Todos os nossos Você falou de planejamento Esse é um jogo Que vai fazer Dois anos de desenvolvimento Esse ano Em outubro É setembro Setembro Está próximo Aniversário Faz dois anos De desenvolvimento Que a gente está Batalhando Para esse jogo sair E estamos aí Isso é importante Porque Se fosse uma coisa Simples Fácil de fazer Eu acho que O tempo que foi dedicado Eu não teria Essa Entrosamento Que vocês estão querendo Ter do jogador Com um jogo Então não dá para você Entregar algo De mão beijada Algo Genérico Eu acho bem legal Ter esse investimento Ter trabalhado em cima Vocês terem O brainstorm Que vocês Conversar E isso Transforma a história Em algo cativante Isso é bem legal Você comentou Com relação Ao quadrinho Para poder Contar um pouco Da história Um prelúdio Do que seria o Meridian De como Funciona o mundo deles Isso vai se tornar Pequenas histórias Vão ter histórias individuais Por exemplo Dentro de alguns quadrinhos De grandes Marcas em si Tem algumas séries Específicas De cada personagem Vocês pretendem Apresentar cada um deles Nessas histórias De quadrinhos E depois contar Uma história De um modo geral Então A ideia Dessa edição De quadrinhos Ela seria Um volume único Onde ele vai contar O prelúdio Que é o diário Do Néctor Que é o primeiro Velho desperto Então vai contar Desde o momento Que ele desperta Para a energia Do Stalin Até o momento Em que eles vão Começar a montar A força de resistência Para ir salvar o Albano Então seria Essa história Num volume só E depende Da resposta do público A gente tem Na verdade A gente pensa Já no mundo ideal A gente pensa Num universo expandido A gente já Com a questão Da história Em quadrinhos Com quatro jogos Onde Meridian Seria um ponto de partida Mas a gente tem Dentro de alguns gêneros Que a gente é muito fã A gente gostaria De fazer mais três Além desse Que seriam jogos Completamente diferentes Mas dentro da Lord Meridian Isso seria No mundo ideal Então Puxa Se o mercado Aceitar E receber o jogo Como a gente gostaria A gente vai Com certeza Trazer essa coisa Do quadrinho Porque a gente Entende que Justamente a gente Pensa o jogo Não só como um jogo Mas como uma Uma obra de arte Que cada um Colabora um pouco Eu diria para você Que o storytelling É uma forma de arte O desenho É uma forma de arte A música É uma forma de arte A programação É o que traz Isso tudo junto Mas a gente pensa Que esse jogo Ele tem uma oportunidade De navegar pelos meios Artísticos Muito grande Então A gente gostaria De atualizar A trilha sonora Então assim Poxa Todo cenário novo Ter uma música nova Ter um tema Que tem a ver Com a parte estética Dele Cada herói Ter o seu Leitmotiv Então cada herói Ter o seu próprio tema Que é uma coisa Que hoje a gente Ainda não consegue Trabalhar Por falta de mão Mas No mundo ideal A gente faria isso Então trabalhar Realmente Tentar criar Um universo de mídia Em todas as mídias Que a gente puder Não E uma coisa Que você perguntou Também É sobre a história De cada personagem A gente tem Faz parte das metas Estendidas Do próprio Catarse Criar Missões Porque você Vai ter A parte cooperativa Vai ter a parte De story mode Vai ter a parte De pvp E vai ter uma parte De solo Você pode jogar Solo Meridian também Pode jogar Algumas quests Solo Então a gente Tem a intenção De atingir Nessas metas Específicas Criar Quests solo Para contar A história dos personagens Personagem a personagem Então fazer Uma quest solo De como é que O treinamento Do Carlos Surgiu Ou porque que o Tusk Tem os poderes Que tem E como é que ele Acabou virando Um herói lendário Feito de Star Então São aquilo que eu te falei A história Tem diversas lacunas Que a gente pode Ir preenchendo E adoraria Que o público Ajudasse a gente A preencher Essas lacunas Que é É Miriam Mas é assim Ele é um projeto Que é feito Paralelo às carreiras De todo mundo O Ivan é programador Em tempo integral O Armando é engenheiro Em tempo integral Eu sou músico O Ed é diretor Ele trabalha com publicidade Diretor de arte Trabalhou com programação O Rudy é animador profissional O Rogério Trabalha com Ele tem um escritório De advocacia Para tocar O Will trabalha Como operação De uma empresa grande A gente não pode Então assim Na verdade Todo mundo trabalha Pelo menos Das nove às sete Então ele é um jogo Desenvolvido aos fins de semana E madrugadas Então a gente gostaria Claro também De ter oportunidade De se juntar E colocar uma força tarefa Em tempo integral A gente sabe Que a gente conseguiria Fazer muito mais Se a gente conseguisse Também se dedicar Em tempo integral Isso depende Dos nossos jogadores Ainda falando Daquele mundo ideal Eu imagino Se a gente conseguir Juntar todo mundo No mesmo escritório E falar Pronto Agora vamos desenvolver jogo Ah sim Com certeza E o mundo ideal Talvez vocês Separassem As suas carreiras profissionais E poderiam se dedicar Vocês acham Que isso ocorreria Em um momento Em que O jogo foi bem recebido Que é o que a gente Aguarda que seja E vocês poderem se dedicar Não diria 100% Que a gente tem que ter Nossos momentos de lazer Mas muito mais Tempo do que vocês Tem hoje Ah sem dúvida É uma coisa É uma questão De prudência Aí a gente cai Na questão Da carreira É o manejamento profissional Então assim Profissionalmente Para cada um Qual é o ponto Em que o jogo Tem que chegar E crescer Para que a pessoa Possa dizer assim Bom agora Essa é a minha carreira Eu acho que esse ponto De virada É muito relativo Para todo mundo Todo mundo tem responsabilidade Casado Alguns confira Os outros não Mas assim A nossa prioridade Hoje É a nossa carreira Porque a nossa carreira É o que nos traz A condição Até de ter o equipamento E o esforço E os recursos Para investir no jogo Então mas eu acredito Que atingindo Um ponto Onde aquilo Se torna Uma opção De carreira Aí eu acho Que é a escolha De cada um Não sei se Seria a prioridade Essencial Para todo Mas de repente Dividir o tempo Ao invés de fazer Ficar 12 horas por dia Na minha empresa E ficar 4 horas no jogo Eu vou negociar Na minha empresa Vai ficar 6 E aí eu vou colocar 10 no jogo Não sei Mas aí eu acho que Eu acho que se for Uma oportunidade De carreira A gente Se firmar Como um estúdio De produção Quem não tem Aquela pontinha Puxa Se eu trabalhasse Com isso Esse seria o primeiro Objetivo Que daí você gera Mais um monte De outros objetivos De tudo Você fazer mais jogo Ajudar quem quer Também fazer Uma coisa que Eu pessoalmente Eu acho legal Também poder ajudar Instruir alguém Para trabalhar Com a gente Ou trabalhar Né Nos seus Forços Projetos Também é Seria o primeiro Objetivo Que abriria Outros objetivos Ainda Coisa legal Lembrando até Uma coisa que ocorreu Em 2013 Quando foi lançado O Xbox One Teve uma empresa Que se propôs A criar um jogo Que foi o Cuphead O Cuphead Começou com duas pessoas Os caras investiram Tudo Que eles tinham Quase chegaram A falência Para fazer o jogo Funcionar E tá aí Olha a recepção Que eles tiveram Tem o mesmo investimento O mesmo amor Que vocês estão tendo Pelo jogo Isso é importante Não precisa chegar No nível deles De realmente Se dedicar só aquilo Porque é complicado Você ter que abdicar De todo o resto Para poder fazer isso Porque tem equipamento Tem vida pessoal Família Família E tudo mais Mas você vê Um outro nível Que o amor Pelo que você está criando Pode alcançar Essa foi uma palinha Do que é o Miridian A gente conversou Com alguns dos desenvolvedores Lembrando que o Tuba Games Vai jogar o Close Battle Então a gente vai estar Muito feliz Em poder apresentar Esse jogo para vocês E agora a gente vai saber Um pouquinho Separado de cada um deles Para saber As expectativas E como eles chegaram A isso Até a próxima Tuba 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 Obrigado.